Eu chamei o Paulo pra pedalar, aí falou que não dava pra vir, porque ele tá com muita correria, apesar de o movimento não tá corrido, ele tá na correria, explica. Apesar de não ter pouca gente, não tem pouca gente, mas tá lotado. É isso, tá vazio, mas tá cheio. Ô Paulo, explica melhor esse negócio aí, não quer se misturar com os pés, mas fala. É por minha causa? É por causa do Sandro? Por causa do Cláudio? Não, ele virou galácteo, viu? Fala pra gente aí, explica esse negócio, não quer se misturar, né? Elite. Primeiro foi o Capitão Guarro, agora é você. Onde vamos parar desse jeito aí? O Ramon saiu do grupo, a maior estrela. Ele faz dois treinos e já abandona. É, o Ramon tá parado um ano, aí ele vem, treina conosco, dois treinos. Dois, três treinos. Vai falar, chega, chega de Strava aí. Aí ele some, aí você olha no Strava, ele tá lá com as fotos com o Bruninho. Tô sentindo que a gente é meio que de Sparring, né? E o pai dele, o Éder. É, o Éder virou pai dele. Tô sentindo que a galera tá fazendo a gente de Sparring. É verdade. Os carros estão tratando a gente que nem Sparring. Tá bom, melhor que nada, né? É, aí o Sparring não começa a não aguentar nem ficar mais atrás, aí a gente vai aguardando. É, coisa que moeu a gente, né? Aí larga. Estamos sendo tratados como ciclistas objetos. Bom dia, chefe. Tudo bom com o senhor? Será que o senhor deixava eu dar uma dirigida naquele avião ali só um pouquinho? Só uma voltinha aí dentro mesmo, eu não vou não. Você deixava eu dar uma volta aí? Se eu vim mais tarde, você deixa? Eu vim aí, eu vim aí, eu tô ligado. É? Eles não deixam eu dar uma pilotadinha? Só uma voltinha no pátio, eu não vou não. Se eu vim aí, eu deixava. Pô, tá aí, eu não sei pedir, né? Se eu tivesse pedido direito? Eu não soube pedir, né? Eu não soube pedir, ela chegou direto, né? Se eu peço pra dar uma volta e voar, deixava. Se eu vim aí, eu deixava. Ai, caramba, eu pedi pra dar só uma pilotadinha no estacionamento, burro, né? Bom trabalho, chefe. Bom trabalho, eu vou fazer. Eu queria dar uma voltinha no avião ali, dar uma pilotada, mas o cara não deixou. Meus amigos, ó. Seis e trinta e três, já fomos ao aeroporto, voltamos. Ciclo vento com segurança privada agora. Fala aí, Sandrinha. É, eu já estou morto. O Sandrinha tá cansado. Mano, mas tá dando média de trinta e dois. Você pedala com média de quarenta? Eu. O que tá acontecendo com você, Sandro? Se fosse no sonho. É? Eu chego no quarenta, ela descia. Galera, é o seguinte, a gente passou ali no estacionamento, ia gravar, mas não deu tempo. Tá lotado de gente que deixou o carro ali pra poder pedalar hoje aqui. Então, isso é reflexo da segurança privada aí. Terças, quintas, sábados e domingos temos segurança privada. Até o dia 24 agora, conseguimos pagar aí já. Praticamente 100% do valor foi arrecadado na vaquinha. Agora, pra segunda semana de janeiro pra frente, que é quando volta a segurança privada, ainda não temos a grana. Então, bora contribuir com a vaquinha aí. O link no primeiro comentário fixado. Posso engatar atrás de vocês aí? Quero engatar atrás. E aí, Woshtão? Woshtão. Ô, Wosht, sua cueca tá aparecendo. Gostoso. Ai. Tchau, tchau, tchau. Meus amigos, terminou. Mais um treininho. 63 quilômetros. Média de 32. 7 horas. Hoje o Claudião voltou a ser ele mesmo. Tava forte, puxou o treino. Parabéns, Claudião. Sandro sem palavras, ficou com aquela conversinha que tá sem treino, sem treino, não sei o que. Mas tava bruto. Paulo, mancada não querer vir com a gente, hein? Não quis vir conosco só porque nós somos pebas? Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Obrigado.